Hoje, uma terrível descoberta abalou a Bahia. Nas margens da movimentação da rodovia Cero 93, em Dias d'Ávila, região metropolitana de Salvador, Bahia, o corpo de uma mulher foi encontrado completamente carbonizado. O produtor Ederlan Mariano, marido da renomada cantora Ara Mariano, assinou a vítima como sua esposa, que estava desaparecida desde a última terça-feira 24. O local sinistro onde o corpo foi encontrado é conhecido como um local de descarte de vítimas. Ederlan foi levado às pressas pela polícia militar para a delegacia de Dias d'Ávila, enquanto aguardamos a confirmação da identidade da vítima por meio de exames periciais. A remoção do corpo é uma carga do Departamento de Polícia Técnica de Camassari. Informações iniciais indicam que foram encontradas duas pessoas de pastora e cantora no local. Uma sandália e sua aliança de casamento, intensificando o mistério que envolve esse triste episódio. Soraya Correia, irmã da cantora, enviou uma emotiva mensagem de luto em suas redes sociais. Sara Mariano desapareceu na última terça-feira, quando saiu de casa para participar de encontros de mulheres em dois locais na região metropolitana de Salvador. Seu marido, que também é seu produtor, desconhece quem a contribuiu naquela noite trágica. Embora ele saiba que ela esteve em um compromisso em Camassari, não tem certeza se ela participou da programação nos Dias d'Ávila. A cantora gospel contava com uma base de fãs robusta, com mais de 80 mil seguidores em seu Instagram, onde compartilhava vídeos e fotos de cultos e momentos de louvor, além de sua vida pessoal. Ela e Ederlan eram casados há 13 anos e têm uma filha de 11 anos juntos. O casal também gerencia um canal popular no YouTube chamado TV Shalom, que acumula mais de 200 mil seguidores. Esta trágica notícia abala não apenas a família e fãs de Sara Mariano, mas toda a comunidade gospel e além. As nossas condolências a amigos e familiares de Sara Mariano não perca a chance de fazer parte deste incrível grupo de seguidores. Fique por dentro das últimas novidades e tendências. Clique no botão de inscrição agora para não perder as últimas atualizações. Obrigado.